E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque vocês estão vendo aqui, mano, que eu tô na frente de uma loja de carros. E não é qualquer loja de carros, é uma loja de carros de luxo, mano, da BMW. E galera, eu tô em busca do meu carro novo e eu resolvi dar uma olhada aqui nos carros que tem, porque eu acho os carros da BMW nervoso. E eu trouxe aqui o Eduardo junto comigo pra ele me ajudar a tentar escolher um carro novo pro canal. O que você acha? Você acha que ainda vai encontrar um carro que agrada meus gostos aí dentro? Ah, que tem de tudo, né? Eu tô olhando ali, tô vendo que tem conversível, já tem um monte de carro. Só nave, pelo jeito, né? Só nave, BMW, tem o que falar, né? Só nave. Então, ó, já vamos entrar lá pra dentro, mano? Vamos lá pra gente ver qual dessas naves aqui e pode ser o novo carro do canal. Enquanto isso, já vai deixando o sininho de notificação ativado, porque o YouTube não tá mandando as notificações dos vídeos pra vocês no horário certo. Então, ó, já deixa o sininho ativado. E quem não for inscrito, se inscreve aí, porque em 13 milhões de inscritos vai ter um carro novo aqui no canal. Então é muito importante você estar ligadão. Agora, mano, vamos entrar aqui, porque eu tô ansioso pra ver que carros que a gente vai encontrar por ali. Bora lá. Chegamos aqui. Nossa senhora. Mano, ele falou pra mim ali que vai mostrar essa M3 pra gente aqui, véi. Meu, esse carro aqui é o sonho de qualquer um, né? Caraca, mano. Ô, Eduardo, olha a grossura da roda dela, véi. Galera, não sei se vocês estão vendo, ó, mas tipo assim, ela até sai pro lado, né, Eduardo? É, não parece que é mais grosso até com o pneu do Corvette, véi? Mano, será que, tipo assim, que vale a pena nós entrar numa dessa, mano? Tipo, um carrão assim, tipo sedã, que é forte, mano. Esse carro aqui, se não me engano, tem mais de 400 cavalos, galera. Olha isso, mano. Olha isso. Olha aqui. Hã? Body kit, parece que é de fábrica. M3. Né, então? Então, um body kit, uma make de fábrica. Ele liberou aqui, mano, pra mim entrar e dar uma olhada. Pra olhar também, Eduardo? Nossa! Você entrou passageiro ali, mano. Vamos, vamos, vamos. Passagem, já sai com ela já qualquer coisa. Ah, que vera, né, mano? Olha isso, véi. Olha isso. Olha por dentro, galera. Olha o jeito que é, mano. Tá até com plástico no banco, tá ligado? Nossa senhora, véi. Que carro lindo, mano. E o banco? Olha o detalhe do banco ali. Dá uma afastadinha pra galera ver. O banco, galera. Nossa, velho. É de corrida isso aqui, tá? Não, isso aqui. Mano, quantos cavalos você falou que ela tem? Essa mais de 400 cavalos. Dá mais de 400? Mano, pode dar uma ligadinha? Pode, à vontade. Dá uma ligadinha. Sinta-se em casa. Tá aí que eu vou dar um rodeio. Então deixa eu ir da padaria ali, entendeu, véi? Caraca, mano. Vamos ligar aqui. Aqui nesse botãozinho, ó. Chave de presença, pá. Ligar aqui no botãozinho, vamos ver. Já vi que o Ronk é meio. Aqui é bruto. É LV6. LV6 Biturbo, acho. Olha, e esses botãozinhos aqui? Não sei nem pra que serve, Darvon. É aí, não sei nem. Mano, fica... Nossa. É aqui que mexe? Tem ali, ó. Motosport e Motosport Plus. Vamos ver. Você acha que anda, não? Isso aqui, olha lá o painel, quantos que marca lá. Não, não deve voar, né? O painel marca 330. Meu Deus, mano. Você imagina o velho alto. E esse carro aqui é leve, velho. Leve demais. Mano, mas que coisa linda, velho. O volante é coisa mais linda, tá ligado? Detalhezinho na porta. Vamos ver aqui no outro modo. O modo eficiente. O modo eficiente é o quê? Mais economia. Vai ter um carro que fica mais silencioso e você ganha mais economia. Isso não vai rodar no meio a dia, né? Mas esse aqui vai ficar mais silencioso e você tá de escape original aqui, né? Descape original. Nossa senhora, imagina só o cano. Tá, vamos colocar aqui no Sport. Mano do céu. Mostra ele de fora pra mim. Agora vou colocar no Sport Plus, então. Volta lá, manda lá pra galera ver. Ô, vamos embora com esse carro. Vou comprar, viu? Mano do céu. Meu Deus do céu. Que nervoso. Que nada, hein, tio. Ó, já que nós tá aqui mesmo, eu quero ver o motor dele, mano. É aqui que vê? E aqui, né? Aqui mesmo. Abre aí, Duarte, os motorzão pra neve. Eita piga. Tem muito de carbono, mano. Hã? É um motor que tem carbono. Carbono mesmo, ó. Ih. Sonho, que é sonho. Senta ali, dá uma aceleradinha ali. Eu sei o que você quer. Dá uma aceleradinha, só uma aceleradinha. Vou acelerar M3. Mano, galera. Fala pra você, mano. Tem carro esportivo, mas esse aqui vai... Fala pra você, deve dar pau em muitos, hein, velho. Tá. Vamos. Esse aqui deve andar junto com o R8, Porsche. Deve andar mesmo? Vamos dar uma olhada nos outros que tem por aqui? Vamos. Tem muito carro novo. Vamos ver, vamos ver. Tem um outro carro ali, galera, que eu já até tive, só que eu tive uma outra versão, que no caso é a BMW Z4. E é um carro que eu gostei demais quando eu comprei, sabe? A Z4 foi, tipo assim, um dos carros mais tops que eu tive. Olha esse aqui, mano. Modelo novo, sabe? Modelo novo da Z4. Olha os bancos. Olha os bancos, olha por dentro, mano. Você é louco, velho. E, Eduardo, os bancos dela é muito bonitos, velho. Laranjão, né? É laranja isso aqui? Laranja. É vermelho, é laranja. Vamos ver. Ó. Conversivo aqui, né, velho? Fecha na chave? Vamos ver. Mano, agradecer a atenção que ele tá dando ali, ó. Como que você chama? Matheus. O Matheus, velho. Cara, gente boa, mano. Ele falou que tá com vergonha, galera, de aparecer. Mas então, deixa que nós. Tá com vergonha. Eu falei, ó, mano. Sabe, Matheus? Ele falou que você não é muito familiarizado com câmera assim? Isso aí, isso aí. Vai dar um salvinho pra galera aí, ó. Salve, galera. Aí, ó. Detalhe, né? Retrovisor, você viu, né? Nossa. Você é louco, velho. Vou entrar. Vou entrar aqui dentro. Olha isso. Mano do céu. Que bagulho chique, velho. Querido, ele quer entrar? Onde que destrava aqui? Aqui, né? Ó, deixa eu entrar dentro do carro, meu. Sentei nesse banco aí? Mano, vou dar um rolê. E esse banco aí? Nossa. Dá pra dormir nele? Nossa. Isso aqui, bicho, vou até fazer os Estados Unidos. Mano, olha esse painel, velho. Olha esses detalhes. MW é muito bonito, né? Hum? Vou dar ligadinha pra ver. Cadê? Cadê o botão? É aqui, ó. Olha esse painel. Olha que louco, mano. Ali também, ó. Fez computador, velho. Esse já é um modelo novo, tá, mãe? O painel 100% digital, TFT. Digital? É, onde você consegue ver todo o sistema de GPS ali no painel também. Além do multimídia, você consegue ver através do painel também. Tem o multimídia aqui e o do painel, né? Isso. E você consegue configurar o GPS e jogar pro painel também, tá? Sério, velho? Caraca, mano. Descobri o botãozinho. Botãozinho da capota. Mano, igual ele falou, velho. Que tecnologia que tem isso aqui, velho. Porque eu tive lá uma Z4, né, mano? Que era o modelo de 2014. Mano, muito diferente. Tipo assim, esse carro aqui ficou, mano. Tá outro naife, velho. Outro naife. Tipo, tá loucura. Olha o painel. Olha o painel, não. Eu não sei nem o que falar, velho. Entra aqui dentro, eu entro e venha aqui ver esses carros que eu fico louquinho. É, mano. Qualquer um daqui é bonito. Qualquer um serve, né? Qualquer um serve. Vamos ver aqui como que mexe aqui. Fechar a porta. Fechei a porta. Baixamos os vidros aqui. Nossa, eu caso conversei, né? Aham. Partiu praia, compra um desse e pra praia. Galera, que bom que confortável, mano. Tem um detalhe aqui. Que abre esse vidro, hein? Pobre. É foda. Não, Eduardo. Não é meter na unha não. Que abre, não, né? Aqui, ó. É, velho. Vai colocar uma chave de fenda aí. Aqui, achei. Olha o botãozinho aqui, ó. É aqui, galera, ó. Mano, olha a chave do bagulho, velho. A chave desse carro, mano. Vai colocando um unhão. Pega um unhão e puxa. É, o Eduardo tava fazendo isso aqui, galera, ó. Mano, que nada, hein, velho. Que nada, hein. Qual que eu boto um unhão da capota? Esse aqui? Aqui, ó. Puxa aí pra neve. Nossa, é isso? Pelo que eu percebi aqui, ela não perdeu o porta-malas, né? A antiga. Perdi o porta-malas, né? Essa aí. Esse que é o bem legal dela. Mudou. Na verdade, a antiga, ela tinha aquela capota de rígida, né? Hoje, essa aqui é uma capota toda em boca, né? Porque a... Você ganha mais bebês e mais papo. A 2014 que eu tive, fechava até aqui, né, o porta-malas. Não tem o porta-malas que você conseguiu. Olha aí. Caramba, o porta-malas dela é mó grande, mano. Isso aqui, gente, tem um step. Você pode estar tirando ele. Porque os pneus são não-flash, né? Vai fazer uma viagem, você pode estar tirando esse step também. Tendo uma capacidade maior de porta-malas, tá? Mano. Que louco, hein, velho? Botãozinho aqui pra descer ou é na mão? Não, isso é manual. Topo demais, hein, mano? Topo demais, velho. Mano, não tem palavras aí pra descrever esse carro aqui, mano. Vou fechar ele aqui. Eu entrei aqui dentro, dei uma olhada, tá ligado? Mano, fiquei de cara. Tipo, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Que loucura, velho. Não, você é louco, né? Tipo, eu... Olha, Eduardo. Hã? Hã? Ah, é mentira que é que nem celular. Que detalhe, tá? Bagulho aqui, velho. É lisinho, mano. Lisinho, mano. Parece uma espaçonave esses carros aqui, né? Você é doido. Vamos fechar esse aqui? Olha ali. Olha ele aqui de dentro, né? Antes que... Antes que eu tenho que comprar o carro. Coisinha ali também. A chave, fiquei de cara com a chave. Muito bonita a chave. Aí. Já é. Agora ela vai ver a X6 zona ali. É isso aí, vamos lá. É SUV zona? É SUV. É SUV com o P. Olha a chave do bagulho aí. Passa um aí. Segura a chave aí. Mano. Olha. E abre aqui, velho. Caraca. X6 também. É nave, hein, mano? Hã? Grande, hein? Ih, tamanhzão. Nossa. Moleque. Que ano que ele falou que é assim? 2016? Isso, 2016. 2016, né? Olha o ajuste do volante aqui, ó. Mas aí, você ficou pequeno. Não. Você ficou muito pequeno. Detalhe. A gente liga aqui, vamos ligar. Olha o botãozinho. X6. Ah, é bom. Você tá achando o quê? A gente arranca o volante descendo sozinho. Braba, hein, mano? É nada, tu sai? Você é louco, pai. Nossa, o interno, mano. Galera, será que o BMW é o próximo carro do canal, mano? Então, só teve uma até hoje, né? Será? Será que você quiser colocar no Sport? Colocar no Sport ali. Ela não é igual a M3, né? M3 abre já no difusor, mas o negócio todo, mano. Aqui é mais pra você dar viajada, dar um rolê com a família, mais Sport também. Olha a espação aqui. Nervosa, mano. Fortuna, ele tudo caramelo. Entendeu o que eu falava, esse carro? É, jundelinho. Muito lindo, mano. Tá por fora, mano. Pra vocês terem uma ideia aí. Que louco. Seis, olha a topzera. Ficou bonito aí dentro, Eduardo. Ficou bonitão, hein? Quem que fica vendo um carro dentro? Ninguém. Mano, vou deixar pra vocês, galera, comentar aí a opinião de vocês a respeito de um carro novo aqui pra gente escolher. Tô de olho aqui nos carros da BMW, mano. Porque eu sempre fui muito fã de BMW. Sempre achei BMW um carro muito bonito. Uma marca com uns carros sensacionais. Tipo, olha essa, mano. Essa aqui, né? Não tem nem o que falar mais, né, velho? Você viu que esse carro aqui é um tapa na cara, velho. Tapa na cara. Muito top, tá ligado? Que bom. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Queria agradecer ali, mano. Ao nosso amigão ali que mostrou os carros pra gente. Tratou a gente. Fui super bem. Confesso pra vocês que quando eu entro numa loja de carro assim muito caro, às vezes eu fico meio com receio, sabe? Porque a gente não tá vindo, tipo, pra comprar na mesma hora, né? A gente pode comprar, mas pode acabar sendo outro dia. Ele atendeu a gente muito bem. Tem que agradecer muito a ele. Vou dar um abraço nele ali. Vou dar um abraço nele. Vou dar um abraço nele. Porque ele deixou de acelerar esse carro, tá ligado? É M3, viu? É M3, papai. E bom, vou encerrando aqui, mas amanhã eu tô de volta. Deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau.